Educação, saúde, o que pode ser declarado? E os dependentes, de que forma deduzir os gastos do ano anterior e ser restituído? Saiba o que pode mudar no ano que vem com o projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional. Conheça também a chamada PEC dos Jatinhos, uma proposta que muda o cenário econômico do país. E agora vamos entender como as despesas com a família podem ter um retorno para o contribuinte. É possível deduzir no imposto de renda os gastos com os dependentes. O valor para essas deduções neste ano mudou, é de R$ 2.063,64. E fique atento, podem ser considerados dependentes apenas os filhos ou enteados até 21 anos de idade, familiares que você tenha guarda judicial, cônjuge ou companheiro, pais, avós e bisavós que no último ano tenham recebido rendimentos até R$ 20.259,00 e uma pessoa absolutamente incapaz, da qual você seja tutor ou curador. Quais as despesas que têm que ser declaradas no caso do imposto de renda? Podem ser declaradas as despesas que envolvam cuidados com a saúde, como por exemplo as próteses dentárias e aparelhos odontológicos, o valor gasto com a compra de marca passo e cadeira de rodas, despesas com tratamento médico ou cirurgia no exterior, calçados ortopédicos, despesas com massagistas, enfermeiros e assistentes sociais e ainda cirurgias plásticas, reparadoras ou não. Lembrando que todos esses gastos devem ter comprovantes oficiais. Os recibos médicos têm que constar nome, CPF, endereço do profissional que prestou o serviço e o nome do paciente. Um motivo de erro muito grande é que os profissionais dão os recibos sem o nome do paciente. Tem que especificar o serviço médico que foi prestado e o paciente. Acertar as contas com o Leão esse ano ficou mais rápido e prático. 90% dos contribuintes vão poder enviar as declarações via smartphone ou tablet. Facilita que tem que ter apenas um programa para fazer tanto a declaração como a transmissão da declaração para a Receita Federal. A pessoa pode preencher a declaração, salvar, salvar em rascunho, continuar depois o preenchimento tanto do próprio dispositivo como de um outro dispositivo e fazer o encaminhamento para a Receita Federal. A cada ano, com a não correção da tabela do Imposto de Renda, mais contribuintes vão entrando na base de incidência da tabela do Imposto de Renda. Isso significa que o governo vai aumentando a arrecadação sem que haja um aumento efetivo de renda do trabalhador. Então, isso incide principalmente sobre a classe média, pessoas que ganham acima de R$ 1.700, que são assalariados, basicamente assalariados. Então, para esse ano, inclusive, tem uma expectativa que um milhão a mais de pessoas apresentem declaração de Imposto de Renda. Uma parte deste um milhão a mais é justamente pelo fato de não haver uma correção da tabela do Imposto de Renda nem de acordo com a inflação. A correção da tabela do Imposto de Renda para esse ano é de 4,5%, enquanto que a inflação do ano passado foi de 5,7%. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal espera que no ano que vem as novidades beneficiem mais o cidadão. A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei 6094, que cria uma nova regra de correção da tabela progressiva do Imposto de Renda de Pessoa Física. Na prática, a gente acredita que esta progressividade que deveria ter no Brasil, ela não tem tanta progressividade assim, tanto que a tabela do Imposto de Renda ela é muito curta, a partir de R$ 4.500,00 aproximadamente, para efeitos de Imposto de Renda. Quem ganha acima disso já é considerado rico, porque é a última faixa da tabela do Imposto de Renda, já é gravado com 27,5% de Imposto de Renda da pessoa física. Então, nós do sindicato, a gente acredita que deveriam haver mais faixas. E também a correção da tabela do Imposto de Renda, ela não vem sendo feita nem de acordo com a inflação. Uma das dificuldades em aprovar o projeto está no resultado final, menos recurso para a União. Com esta correção da tabela do Imposto de Renda, a União teria menos recursos. Para compensar isso aí, essa perda de recurso por parte da União, nós propomos que se volte a tributar os lucros e dividendos distribuídos aos empresários. Outra proposta que pode fazer a diferença no cenário econômico do país é a PEC 140 de 2012, mais conhecida como PEC dos Jatinhos. O documento prevê a cobrança de IPVA sobre lanchas e aviões, por exemplo, para aplicação da verba no transporte público. E vale lembrar que o Brasil tem atualmente a maior frota de aviação executiva do Hemisfério Sul e a terceira maior do mundo. É incrível que no Brasil se cobre imposto de renda de motocicletas, de carros de mil cilindradas, carros populares, e não se cobre IPVA de embarcações de helicópteros, jatos, jet-ski, lanchas, que são objetos de consumo de camadas financeiramente mais favorecidas. Organizar. Esse é o segredo da Aline. É nessa pasta que ela guarda todos os documentos e notas fiscais para que nessa época do ano tudo esteja à mão. Quando eu preciso, eu vou lá. E essa é uma dificuldade das pessoas, elas não guardarem esses documentos importantes. E aí ela fala assim, poxa, eu sei quanto que eu paguei. Ah, eu paguei X. Mas e agora? Cadê o CNPJ da empresa? Cadê a nota fiscal? A Aline também não perde tempo. Assim que o programa está disponível, ela já começa a preencher os dados. Eu baixo no primeiro dia. É no primeiro dia. Está disponível nove horas da manhã, que geralmente é o horário que a Receita libera o programa para poder baixar, eu já baixo imediatamente e mando no mesmo dia. Eu mando a declaração no primeiro dia útil, no dia que é disponibilizado o programa. Quem se antecipa também recebe primeiro. Essa é uma das vantagens. Os benefícios é exatamente esse. É você não ficar, como acontece com muita gente, chega nos últimos dias, está lento, não consegue fazer o envio, e aí sobrecarrega. Por que sobrecarrega, né? No último dia, o que tem de contador, trabalhando até o último segundo, até o último minuto, poder mandar para a pessoa que geralmente costuma fazer e deixa também para a última hora, ela também tem dificuldade, porque na hora ela não consegue reunir os documentos, aí com mais aquele nervoso, enfim, perde o prazo e aí você tem que pagar. E esse é o problema, né? Ninguém quer pagar, né? Ninguém quer pagar multa de graça. Sendo que muitas das vezes você tem dinheiro a receber, né? E qualquer dinheiro hoje é bem-vindo. E no próximo bloco, você vai saber quais são os principais erros na hora do preenchimento da declaração e por que as pessoas caem tanto na malha fina.